Vá, vá, vá Cadê o Wauwau? Vá, vá, vá Fala Wauwau Fala Wauwau, vem Fala bem Fala bem Wauwau Fala Wauwau Fala Wauwau Fala Wauwau, vem Vem Wauwau, filha Você quer? Isso aqui é Wauwau? Isa, você quer? Você quer Wauwau? Quer Wauwau? Quer Wauwau? Fala, Isa quer? Isa Isa quer Wauwau Olha Wauwau Olha Wauwau, Isa Olha Wauwau Chama Wauwau Fala Wauwau Chama Isa Fala Wauwau, cadê Wauwau? Fala Wauwau, ela vai cair? Deixa eu ver Fala Wauwau Fala Wauwau Fala Wauwau Fala Wauwau Obrigado.